Bom dia, gente! Chegou o dia da gente voltar pra casa. E eu tô meio triste, porque eu vou sentir saudades do Brasil, porém, eu tô com falta da minha caminha, dos cachorros. Então, tô feliz ao mesmo tempo. Ó, gente, as lojas já estão quase prontas. E eu coloquei quase tudo, menos os sapatos. E é necessário, porque tem algumas coisas que eu ainda vou usar. Então eu só vou colocar isso dentro da mala, tipo, na hora que eu vou sair mesmo. Vamos aqui pra Recife, passar um dia lá antes de ir embora. Gente, eu não vou comprar material escolar, porque aqui nos Estados Unidos, no meu ano, que eu tô no segundo ano, não precisa mais de material escolar. É só... A gente só usa o computador da escola. Não precisa mais de nada, então... Então só a Chloe que vai comprar, e ela vai com a minha mãe comprar os materiais dela, enquanto eu fico aqui e arrumo as coisas. Gente, eu comprei isso daqui pra dar pra Lele quando a gente fosse embora, porque ela ama isso. Aí eu deixei aqui na mala escondida, e hoje a gente vai dar pra ela. Estou aqui relaxando, né, Chloe? Uhum. Tá pronta pra ir embora? Sim. Você quer ir embora? Eu quero, mas eu não quero. Eu quero ver meus cachorrinhos. Mas você vai ficar com saudade daqui da sua família, da vovó, do vovô, dos primos, né? E eu tô assistindo um filme de Minecraft, e meu folhinho do personagem é um cachorro. Vou soltar aqui, olha. Do Minecraft? E esse cachorro é do Minecraft? Hum, mas isso aqui é em vida real. É difícil a gente dizer tchau aqui pra essa praia tão linda, né? Que vista é essa? E hoje a praia tá sequinha, tá linda. Quando a praia tá zero, nível zero, dá pra você andar até o farol, ó. Vou mostrar. Tem até umas pessoas ali, um barquinho, mas quando tá rasa, você vai andando. Gente, toda vez que a gente vai embora de Maceió, a Tata faz esses biscoitinhos pra gente, trazer pros Estados Unidos. Olha que delícia. Eles são de maisena. Esses biscoitinhos, gente. Não, é pra você comer rezando, sabe? Bom demais. Aí ela fez pra gente levar. Só que não vai chegar lá, né? Porque no caminho a gente já vai comer tudo. É daqueles que dissolvem na boca. Gente, quem é a autora dos biscoitinhos? Maravilhosos. Eu vou te tomar banho. Enquanto eu arrumo a mala, a minha mãe e a Chloe vão pro shopping comprar material, escola da Chloe. Porque tem algumas coisas aqui que são mais legais no Brasil que não tem nos Estados Unidos. Então elas vão comprar, né? Eu acabei de chegar no shopping. Eu vim comprar material escolar, caso eu queira material escolar novo, pra levar pros Estados Unidos. E também eu vi uma mochila que eu gostei muito. Eu vou ficar com algumas coisas e eu vou comprar umas coisas. Porque as coisas que eu já tenho é de cachorro e eu amo. Então gente, assiste o vídeo até o fim pra ver tudo que eu vou escolher. Então já deixa o like se você gosta de comprar material escolar. Eu amo e já comento que você já comprou o seu material escolar. Gente, aqui tem mochila, mas na que eu gostei não tem aqui. Você tá me dando rápido, mas você não tá. Gente, eu vou deixar a mochila por último, caso eu vou fazer umas costuras. Chegamos, gente, aqui pra comprar o material escolar da Chloe. E ela vai entrar, obviamente, pelo castelo. Tem uma coisa que eu gosto, que eu vou fazer um cachorrinho. Não. É tão fofinho. Vamos lá, vamos começar por quê? Pelo lápis. Vamos pegar uma cestinha. Os lápis? Que massa, gente. Certeza eu quero um de animal. Vamos ver se tem. Eu vou tentar um de cachorro. Tem esse, ó. Que lindo. É de quê? Macaquinho. Macaquinho. É. Fofo. Tem de lhama. Será que vai ter de cactos? Tem um pouquinho, Clô. Não. Gente, eu vou pegar o do macaquinho, se não tem. Se não tiver de cachorro, né? Sim. Mas olha. Olha esse de cactos, que lindo. Ah, que massa. Eu amei esse. E de cenoura. Ai, que lindo de cenoura tem o coelhinho, ó. Não. Gente. Que massa. Não é um. Esse daqui. Gente, eu amo essas cores. Degradê. É, degradê. O meu favorito, o degradê é esse. Primeiro. Agora eu toquei de cores, por causa do degradê, tá? Informa aí, quais são as cores que você gosta agora? Favorito é cor. Neon e não amarelo. Aí depois é esse tipo de azul. Aí depois é esse verde. Entendi. Então, todos são neons, né? É. Você vai querer essa? Sim. Tá bom. Então pega aí. Nossa. Eu achei, acabei de achar esse. Espera aí, deixa eu ver se eu... Chloe tá procurando alguma coisa de cachorro, né, Chloe? Não. Achou? Não, não achou. Então eu vou levar esse mesmo. É bonitinho. Que bom, minha amiga, me deu um desse. Então eu não fiz... Você não quer esse, ó? Esse é de ursinho. Que fofo. Ursinho. É de... Olha, esse de joaninha. Que lindo. Tem de porquinho, ó. Isso é um animal não identificado, por causa tem isso daqui. Pode ser um coala, será? Não, né? Acho que é um ursinho. Não, mas só que eu nunca vi um ursinho assim. Não, tudo bem. Pode ser um urso coala. É. Tá. Vou levar esses dois. Tá. Eu vou trocar esse daqui pra um pãozinho, ó. Tá, troca. Mas eu quero montar seu cachorro. Quem tira o número maior, vamos jogar aqui. Vamos lá. Tá. Um, dois, três e... Três. Vamos de novo, de novo. Um, dois, três e... Cinco. Dois. Você ganhou. Olha, eu achei um cachorro. Sério? Aham. Tá faltando a parte de baixo. Quer esse? Sim. É apontador e borracha. Olha, em cima tem uma borracha. Puxa aí. Ó. Quer esse mesmo? Gente, com todo o meu coração. Eu quero um cachorrinho. Nossa. Isso daí é... Não, isso daí, Coco. Tem mais coisa de cachorro. Sério? Ou esse daqui é um fio? Isso daqui é pra... Quando você escrever errado, você apagar, entendeu? Isso, mãe. O que é isso? Isso é... Então, isso é fita corretiva. É igual a esse. Um cachorro. Chloe, borracha. Borracha. Ai, que lindo. Mostra aqui, mostra aqui. Ai, um picolé. Tem mais borracha. Procura borracha. Uma borracha. Ó, tem picolé. Você pegou esse, mas tem todos os sabores. Morango. Sério? Tem de uva. Tem de açaí. Não, aí não, né? Vocês têm que fazer picolé de açaí, né? É o melhor sabor. Eu vou transformar isso em açaí. Eu vou escrever açaí. E isso daqui vai ser pinacolado. Tinha, picolé. Não, mãe. Eu vou levar esses três de picolé. Tá bom. Os post-its. Ai, que massa. Eu quero achar um cachorro. Acho que não tem, não, Chloe. Uh, o que é isso? Ah, é tão bonito. Olha lá, tem só um apontador. Que isso? Tem mostrinho, ó. Você aponta e tem a escovinha pra varrer. Nossa. Que lindo. Olha, Chloe, tem de pinguim. Ah. Amei esse. Gente, você sabe como eu amo animais? Eu vou levar animais. Eu vou levar um porco espinho, né? É um porco espinho tão fofinho. Eita. E esse daqui. Gente, esse é do like. Sim, gente, já deixe o like. Eu vou levar esses dois. Tá bom. Que mochilas bonitas, mas não é o que eu quero. Gente, agora eu vou escolher meu caderno. Alguém já achou seu caderno. Calma, calma, calma. Quero. Pronto. Foi rápido você. Gente, olha o que eu escolhi. Vamos escolher estojo. Estou. Esses estojos. Gente, é minha casa. Lupa, lupa. Que moça. Mas eu vou tentar achar um de cachorro, né? Olha esse. É lindo também. Se não, eu vou ficar com esse daqui. Por causa... Olha, gente. É neon. É. Ó, Chloe, tem dois nupos também de cachorro. Mas eu prefiro ir do cachorro. Tem várias, né? Tá vendo, Chloe? Olha os estojos. É só assim o que tem de pessoa. Ai, que raça. Mas eu preferiria esse daqui. Se tem um de cachorro, eu vou levar o de cachorro. Deixa eu ver se tem um de cachorro. Gente, olha os cadernos. Que lindo, Estiti. Minha... Eu acho que minha secondária casa é... Como que fala? Ravenclaw? Eu não sei. Ravenclaw. Gryffindor é a minha segunda, Pauli. Cara, eu decidi tudo isso, gente. Caderno lindo, né? Ó, Chloe. E esse laranja, ó. É, mas eu... Meio, eu falo até meio, mas eu preferi o do cachorro. Posso trocar por causa de cachorro. A mochila é tão bonita. Mas ainda não... Não é essa aqui? É. Clarice Manoel. Não é aquela personagem do cachorro? Tem da Maria Clara de JP, gente, aqui. Gente, eu pensei que aquilo era o lenço de... Essa mochila? É. Não. Essa mochila. Ah, sim, o lenço. Que é de listrinha. É, pra mim, né? Eu achei essa linda, ué. Parece do... Parece do Hagrid. Parece antiga, né? É. Não. Parece o mochila do Hagrid. Chloe, achei a minha mochila. Gente, até tem um coraçãozinho aqui. Que fofa. É. Ai, eu tô fofinha. Agora eu vou escolher mais um texto. Gente, eu nunca sabia que ia aqui no Brasil, pegando... Aqui tem, mas... De o quê? Materiais escolares. E acertou, nossa. Especialmente, porque eu nunca achei um de cachorro. Achei, mas só que não como... O quê? É nada. Como aqui, as coisinhas diferentes, né? É. São lindas, né? Caso, eu acho que essa daqui é mais nenhuma. Olha aqui, ó. Tudo aqui é marca-texto. Que lindo. Eu queria mudar minhas formas com todas. Isso é neon. Isso é só marca-texto, tá? Pegar esses dois. Marca-texto só isso? Não quer todas as cores, não? Não. Essa cor é a minha cor. Você vai levar, porque é pra mim. Ai, que bonito, gente. Peraí, deixa eu colocar aí, ó. Olha. Você leva assim, ó. Olha, tem pequenininho que foco. Posso testar? Uhum. Gente, eu vou testar. Neon. Esse também é neon, sabia? Só é a capa por lá. Aí fica lindo. Três tons pastores. Gente, agora que eu percebi que isso daqui é... Isso é de gel, eu acho. Uhum. Sei lá. Então eu vou ter que levar esse. Leva esses três, ó. Esse daqui é amarelo-neon, Cluice. Não é tão neon. Vamos ver. Ó, tá vendo que é amarelo? Enxeguei o amarelo. Não é tão enxeguei como eu gosto. Testa o outro, tá vendo? Tá lindo. É. Testa esse pra ver. É o pequenininho. Tá. É, esse é mais neon. Pronto. Olha, olha, gente. Eu achei que tem um pouquinho isso. É, menorzinho. É. Lindo esse. Tem um abacaxi, ó. Abacaxi? Aonde? Aqui. Depende a qual. Olha, que massa. Eu tenho um abacaxi. Olha, esse, olha. Despiral. Eu pensei que era pra como comer. É que são canetinhas. Ó, Clô. Cachorrinho, ó. Hã? Não é? É. Uh, gente. Isso é eu. Isso é eu. Isso é eu. Olha isso. Clô, olha. Tesoura. Escolha uma tesoura. Tesoura. E duas. Duas? Então, uma. Foi sem querer. Tem de baleia, jacaré e de quê? Tucano. Tucano. Neon, gente. Legal essas colas. Lá nos Estados Unidos não tem, né? Cola assim. Lui, olha pra isso. Que legal esse. Parece tinta. Isso é tinta? Nossa, marca texto. Mas é legal. Esse eu acho melhor você trocar. O que você acha? Parece. Gostou? Caribe, deixa eu ver. É neon. Mais neon do que o outro. É, mais neon do que o outro. Mas só que o outro é pequenininho. Olha esse. Mas esse aqui parece uma tinta. É muito legal. Você pegar aqui três cores, ó. Aí o pessoal pensa, você quer com tinta na mão? Aí você, não. Eu quero levar. Aquelas fitinhas, ó. Wash tapes. Olha que linda. Pra você botar no caderno. É, era esse. Flamingo. Gente, eu gosto desse. Tá, bota lá. Escolha a canetinha, Clô, agora. Esse vem corindo e olha. E minha folha tá com. Tá, eu vou levar. É um cachorro, mas só que... É do palpateu, né? Não. Não, é por causa de estar meio assustador. Esse cachorro. Flô, olha aqui. Gente, eu vou levar esse daqui. Certeza? Sim. Da Lulu, tá? Tá vendo? E aí, comenta se vocês querem pra eu ter meu estojo próprio, com ovo e a escar, gente. Oi, vem. Flô, rosa, Clô. Esse daqui são estiletes, Clô. Esse daqui ainda não é pra você, né? Eu tenho isso daqui pra marcar. Página, né? Quando você tá lendo. É, né? Olha, tem um de seto. Achei legal esse. O que eu mais gostei nessa loja foi esse display aqui de canetinhas foscas, gente. Achei incrível. Gente, eu quero um carimbinho aqui. Aí eu vou procurar. Tem de pipoca. Macarão? É. De hipopótamo. Agora tem um que eu gostei muito, ó. Batata frita. E esse de chocolate. Muito legal os carimbos. Qual é que você escolheu, Clô? Os carimbos? Mostra aí. Atenção, já deixa o like. Atenção, já deixa o like. Clô escolheu o do like, dos patinhos de cachorro, da estrela e da abacaxi. Restou? Pra carimbar o seu caderno. Material escolar por cor, gente. Rosa. Cachorro. E o da Clô é material de escolar de cachorro. Quero mostrar a mochila logo. Achei um pinguinho de neão. Achei que nem é, né? Agora sim eu tô com o material do Brasil. Sabe onde é a loja que ela escolheu a mochila. Que ela pega... É como ali, no outro pino. Vende o que mais nessa loja? Só a mochila. É, e com o outro... Ah, eu sei onde é. Então é ali. A mochila aqui, veio aqui escolher. Eu sei que ela ia escolher essa laranja com rosa, mas não. Ela escolheu. E eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar em casa. Gente, agora eu vou mostrar a mochila que eu queria muito. E que comprou, né? Uhum. 3, 2, 1, hein? Qual será? Eita, que linda. É linda. Parece de floresta, né? De tropical. É, eu gosto de tropical e floresta mesmo. A minha mochila é pra viagem. Vamos ver o que a Chloe vai colocar na mochila dela. Essa mochila é maior do que a outra, né? Uhum. É melhor. Você vai poder levar mais coisas. Que bonito! Eita, da cor que você gosta dentro, né? Vou trazer brownie. Cachorrinho. Cachorrinho na mala, né? Pra não fazer volume, né? Não. Tá. Coloca na mala. Esse vai na mala. De meu iPad, gente. Vou colocar aqui, já que é... Aqui, ó. Aqui atrás. Ah, tem um lugar atrás. O carregador coloca aqui na frente. É, eu ia colocar isso. Ou aqui, ó. Tá? Não, eu gosto, sim. E pra finalizar a viagem com chave de ouro, olha o que a Rainha do Açaí está comendo. É que você tá comendo um pote gigante de açaí, gente. Adivinha só quem vai com a gente? A Lele, ela vai levar a gente em Recife. Ó, tamo indo agora pra Recife, pra pegar o nosso voo. Gente, a gente chegou aqui no hotel. Olha como é fofo. Tem até uma sala de jogos aqui. Tudo com tema de frevo, que é em Recife, né? E a gente chegou no hotel, estamos tomando picolé. É. Nesse quarto, nós vamos ficar, só vamos passar a noite pra amanhã e primeiro eu posso viajar. Bem cedinho, né? Bem cedinho. Gente, tem uma cama aqui extra. Não! Ai! Tem uma casinha pra comer. Olha, que legal. Tem primeiro andar, ó. Só que você não consegue ir. Não é pra ir. Não é pra isso, né? Mas eu tô... E como estamos aqui, assistindo televisão no hotel, né? Que a gente não vai sair, não. A gente pediu comida no quarto, né? Uhum. A gente vai, tá cansada, dormir. Que amanhã... Amanhã bem cedo nós vamos viajar. Vou até pra casa pra ver os nossos little motor dogs. Gente, são seis horas da manhã, seis e doze. E a gente tá aqui, ó, com as malas prontas pra embarcar. Pra viajar, né? Eu tô descansando, é que eu preparei tudo. Já tá pronta mais cedo, né? É. Já preparei tudo, por causa que amanhã eu amo cheio. Gente, eu amei a mochila. A vez que eu vi essa mochila, eu queria pedir pra minha mãe. Então, aí depois minha mãe comprou. Aí, gente, eu fui a primeira a ficar pronta. Vivi tá no banheiro, se arrumando. E eu sou a segunda. E eu fui a segunda a ficar pronta. Gente, ontem de noite, a gente tava com tanta fome, tanta fome, que eu esqueci de mostrar quando a comida chegou. A gente pediu comida no quarto, porque a gente tava muito cansada. Era tão bom meu salmão. E também eu comi... Eu não comi todo meu salmão, por causa eu tava um pouquinho cheia. Que era grande, né? Dividiu com a bebida. É. Então, mas eu comi outro salmãozinho. Sushi. Vamos esperar aqui, gente, um pouquinho o carro chegar, pra gente ir pro aeroporto. Gente, o aeroporto é bem pertinho do hotel. E olha que lindo, todo decorado de frevo também. Gente, olha o aeroporto como tá cheio. Todo mundo vai pra Orlando aqui. E alguém aproveitou pra tirar um cochilo enquanto a fila não anda. Gente, olha que lindo o avião com a bandeirinha do Brasil. Dá um olho. Coitado com pressa, gente. Olha, não quer perder o trem. E agora vamos voar por umas 8 horas. Gente, nós chegamos em casa. Gente, eu falo com os cachorros tantos. Eu tava tão feliz. Eles tavam morrendo de saudade. Moraram tanto, não foi, Clô? Aí, mamãe chegou. Mamãe chegou. Que foi, Caio? Você tava com saudade da mamãe, tava? Não. Você tava, filha. Mas você tava louca. Oi, gente. Esse é bebê de mamãe. Esse é bebê. Então, gente, até que enfim, chegamos em casa. Agora eu vou subir, guardar as minhas coisas. Tenho que desarrumar a mala. Amanhã tem escola já. Tchau, até o próximo vídeo. Vai pegar. Oxi. Caiu nele, cê viu? Se você gostou desse vídeo, clique em um desses dois vídeos aqui pra continuar assistindo o mundo da Vivi. Tchau, tchau.